Boa tarde a todos, aberturas, 14 horas e 5 minutos, dia 27 de outubro de 2015, declaro abertos os trabalhos da 39ª sessão semanal do exercício, registrando a presença até o momento dos vereadores Rafael de Oliveira e Jorge Luiz Martins. E registrar a presença também da vereadora Fabiana Alessandra. Realização da 13ª audiência pública do Corrente de Exercício para debates com a população sobre o projeto de lei nº 41, de 2015, do prefeito Fernão Dias da Silva Leme, estima a receita e fixa a despesa do município de Bragança Paulista para o exercício de 2016 em R$ 456.814.085,00 das outras providências. Registrar a presença do vereador Antônio Bugalú também da comissão. Registrar a presença do senhor Deusimar, representando o BJD, e do senhor Marcos Arsênios, o munícipe bem participante das nossas comissões e da Câmara. Um exemplo a ser seguido. Um exemplo de que a população deve seguir de participação nos debates, tanto nas mídias sociais quanto presencial, né, Marcos? Exatamente, mas está participando. Isso que é o mais importante. Nas redes sociais é fácil a população participar, uma meia dúzia participa, mas presencialmente, infelizmente, o senhor é um exemplo. Exatamente. Falta um pouco da presença. Aí reclama, só reclama, reclama, reclama. Você participou para ver se ele fez, né? É. Falta um pouquinho mais, né? Mas muito obrigado por mais uma da sua presença, Marcos. Então deixamos abertos aí a população dessa audiência, aos nobres pares também, se quiserem fazer uso da palavra. Nós tivemos ontem a realização da primeira audiência com relação a esse projeto. Tivemos ontem das 18 horas aqui a realização da audiência, infelizmente também não tivemos presença da população em geral. Estamos hoje cumprindo aí a legislação, mais uma audiência para estar depois dando sequência aos relatórios, a emissão do parecer do relatório desse projeto de lei aí do Executivo. Deixa eu aberto a palavra aos nobres pares. Eu queria mais uma vez, Rafael, ontem a gente já teve a nossa audiência pública, também foi vazia, pouca gente, quase ninguém, né? E nós sabemos aí da questão da administração pública, que eu quero colocar aqui, mais uma vez, como eu coloquei ontem, nós estamos aí com a situação do orçamento que cresce e as dificuldades são muito grandes. Estamos aí com a questão do medicamento, que eu quero deixar também aqui meu descontentamento e junto da população, que nós tivemos um aumento da renda e tivemos uma piora no atendimento, tanto é que nós fechamos aí as farmácias, estamos aí com falta de medicamento, insulina, que é o mais triste. Também na questão do Natal, a gente falou ontem, né? Que a gente tem esse orçamento, que eu falo que tem que fazer as parcerias, secretarias têm que se comunicar um pouquinho mais. Tive contato com algumas cidades, as pessoas desenvolvem o trabalho durante o período do ano em todo. Guararema é um exemplo de que lá a questão do enfeite natal tem um orçamento, sim, eles gastam, mas é junto do meio ambiente. Então, eles têm duas parcerias que, no fim da história, ficam na parte econômica, como você também colocou ontem. Eu vou estar debatendo bastante isso na sessão ordinária, vou estar trazendo aí, e a gente vai estar esquentando bem esse diálogo depois ali. Então, eu gostaria de deixar aqui que poderia ser um pouquinho mais administrado. Nós temos aí alguns próprios públicos que são construídos, aí, de repente, não finalizam. Nós temos aqui atrás da Câmara Municipal, temos lá do Matador, diversas estradas, que eu vou mostrar hoje a Tile Menino também. Você faz um trabalho que não tem fim, na realidade não se termina esse trabalho, e a gente gasta duas vezes o orçamento, e aí, às vezes, falta coisa que poderia ser organizada com mais carinho e um cuidado com a cidade. Acho que você comentou tudo, registrar a presença do vereador Miguel Lopes. Você disse, o senhor disse tudo na palavra planejamento. Exatamente. Infelizmente, está triste. Aí deixamos aberto para os munícipes. Marcos, se quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, por favor. Não dá para aceitar que aconteça isso com a saúde pública. É lamentável, é lamentável tudo isso. Até não sei se você está na busca dos seus medicamentos, da sua mãe lá, não sei se era da sua mãe. Até que não é muita coisa, consegue, mas eu tenho um tio que usa insulina, e está complicado. Nós estamos comprando a insulina e a injeção, a seringa. Insulina, a injeção, a filipeta. Graças a Deus, a minha família ainda tem algum recurso, a gente tem recurso, mas a gente não pode olhar só ao lado da gente, tem gente que não tem recurso nenhum, zero. E até a questão das cestas básicas também, que eu vou também colocar hoje, nós estamos aí com a questão de falta de cestas básicas também. Então está ficando mais complicado ainda, a pessoa que tem insulina e também não tem a alimentação. É para compensar que não tem insulina, a pessoa não come, porque daí não mexe. Eu acho que é mais ou menos isso. Na diabetes, não é? É triste, mas vamos lá. Mais alguma coisa dos nobres padres com relação ao projeto de lei e do executivo? Acho que tranquilo. Então vamos na sequência à nossa pauta. Deliberação de atas e sessões anteriores. Está em discussão a ata da 35ª sessão semanal desta comissão, realizada em 27 de setembro de 2015. Não havendo manifestações, a ata está aprovada por unanimidade. Análise de matérias em trâmite. Com o prazo da comissão interrompido até 5 de 11 de 2015, aguardando resposta do PI 483-2015, do projeto de lei lá que fala da participação dos professores e servidores da rede municipal a participarem da alimentação escolar. Até já emitiu o parecer, mas estamos aguardando a resposta do PI para a gente estar finalizando esse relatório e debatendo junto à nossa comissão antes de mandar para o plenário. Em regime de urgência urgentíssima, projeto de lei complementar 24 de 2015, do executivo municipal, que altera o parágrafo 2º do artigo 7º da lei complementar 799, de 23 de julho de 2015, para prorrogar o prazo do programa de recuperação fiscal, refis, com dispensa de 60% do valor da multa e juros de mora e da outras providências. Temos como redator o vereador Antônio Bugalu, como nós vimos, é o parecer pela aprovação, coloco em votação o parecer, está aprovado por unanimidade. Registrar a presença da vereadora Rita Vale. E do padre José Milton também. Isso foi fundamental também para o município. Eu queria deixar aqui destacando também que o senhor totalmente favorável e nós tivemos essa situação do refis salvando a pele até do 13º dos funcionários. O refis, nesses modos que ele foi feito, ele foi feito de um modo bem atrativo, não favorecendo o mal pagador, mas assim dando condições para que as pessoas que passarem por alguma dificuldade, elas tenham a condição de estar se diminuindo, quitando as suas dívidas em poucas parcelas, não tão longas quanto antigamente, mas aí retirando a multa e fica a nossa aprovação pelo parecer do vereador também, é pela aprovação. Aos vereadores Padre, Rita, nós invertemos a pauta aqui, começamos pela audiência pública, mas qualquer coisa que vocês tenham comentado, projeto de lei 41-2015, a gente pode estar debatendo novamente, por favor, fique à vontade, ok? Só vou fazer mais um aqui, já deixo aberta a palavra para vocês. Em regime especial, prazo do relator 22-10-2015, da comissão 6-11-2015, projeto de lei 41-2015, do Executivo Municipal, é o da audiência pública, no caso, que estima a receita e fixa despesa do município de Bragança Paulista para o exercício de 2016, em R$ 456.814.085,00 de altos providências. Temos como relatora designada, a vereadora Fabiola Alessandri, que está aguardando essa realização das nossas audiências. Sim, vereadora? Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir prorrogação do prazo para o prazo da comissão. Está definida a prorrogação do prazo. Em regime ordinário, com prazo do relator da comissão 28-10-2015, projeto de lei complementar nº 22-2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Bragança Paulista, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e de altas providências. Também temos como relator designado o vereador Antônio Bugalu. Como nós podemos ver no parecer dele, foi pela aprovação. Coloca em votação. Está aprovado o parecer. Agora deixa aberta a palavra para o vereador Rita, o vereador Padre José Mildo, se quiserem fazer uso, voltando à audiência. Boa tarde a todos. Eu gostaria de esclarecer com a comissão se houve algum apontamento, alguma observação da comissão a respeito da LOA. Não, não houve nenhum apontamento. Nós consultamos tanto o jurídico quanto o financeiro da casa para nos auxiliar também em critérios, ver se está tudo dentro das porcentagens, dentro das... Está tudo ao nosso modo de ver, tudo dentro da normalidade, não teve nenhum apontamento, vereador. Houve alguma indicação de alguma emenda? Da nossa comissão, não. Da nossa comissão, não. E na audiência pública de ontem também, que ontem, por conta do horário que foi a audiência, caiu aquele temporal, aquela chuva. Nós acabamos colocando a audiência para as 18 horas, para favorecer a população que pudesse participar, por fim. Exatamente, mas foi aquele horário da tromba d'água mesmo. Infelizmente, não tivemos a participação. Eu cheguei, mas eu cheguei mais tarde, por causa da chuva, e queria saber mesmo se houve algum apontamento da comissão a respeito de alguma emenda ou alguma observação mais importante entre a diferença, se houve alguma diferença significativa, a vereadora Fabiana, que será a relatora, entre a LDO e a LOA agora, na questão orçamentária, em algum item específico, alguma coisa? A gente está estudando. Exatamente, nós realizamos as duas audiências, agora nós temos ainda mais um prazo para a gente estar fazendo, até o momento, nós não fizemos nenhuma emenda e nenhum apontamento. Mas a gente realizamos as duas audiências até para ter a participação da população, e agora a gente vai estar finalizando. É porque o projeto passou, inclusive, pela Comissão de Justiça, mas como a Comissão de Finanças é que tem maior conteúdo para poder analisar, então vamos ficar aguardando. Muito obrigada. Está ótimo, vereadora. Muito obrigado. Padre José Mildo, se quiser fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu só quero reforçar o que eu já disse ontem, em relação ao cumprimento das metas percentuais, tanto na área de educação quanto saúde, as exigências mínimas estão cumpridas. E nós vemos que a prioridade do município, na verdade, é tentar suprir todo o déficit que houver e, mais ainda, cuidar do funcionalismo. Então, não há uma previsão, por conta do tesouro, de grandes obras. Pelo contrário. Tudo que é relacionado à obra está direcionado a convênios. Ou seja, depende de convênios, depende de emendas e tudo mais. Então, o orçamento está bastante focado nesse sentido e não traz nenhuma grande expectativa, infelizmente, de grandes investimentos. A não ser que nós consigamos trazer, através de emendas, tudo isso. Na realidade, até, infelizmente, Padre, se me permite um gancho aí, até os convênios com repasses estaduais e federais têm tido algum atraso e, infelizmente, algumas obras estão demorando mais do que era para ser realizadas, estão nesse trâmite com essas dificuldades. Tantos repasses do ICMS caíram, estavam estabilizados, estão caindo. E, inversamente, o fundo de participação do município, que era ascendente, também está decrescente, inclusive, caiu muito esse mês. A previsão de arrecadação vai ficar, na verdade, para ajudar a manter o tesouro, na verdade, se funcionar muito bem a arrecadação com o IPTU. O IPTU pode ser o salva-vida do governo. Nós até propomos, não sei se vai dar tempo de alterar isso, uma forma diferente de calcular o pagamento. A gente levou, sentou com a Andréia, com a Mariane, mostrou uma alternativa diferenciada para que, supostamente, se incentivasse a pessoa a pagar mensalmente o IPTU, além daqueles que preferem pagar a vista no início do ano, mas o incentivo para quem paga em dia. Consequentemente, nós teríamos arrecadação contínua, todos os meses. O problema é que nós temos picos de arrecadação. Um mês se arrecada um monte, no outro mês se não arrecada nada. E o município fica instável. Você tendo um redondinho o IPTU e uma forma que favoreça o pagador em qualquer classe social, é mais interessante. Então, o IPTU pode ser uma saída para equilibrar o orçamento do próximo ano. Sr. Presidente, eu queria perguntar para a assessoria qual é o prazo de limite de apresentação de emendas até o primeiro turno? Mas independente da passagem pelas comissões? Até o primeiro turno. Dia 10 de novembro. Mais alguma coisa? Os nobres pares? Estamos dando sequência. Recebimento de matérias para análise e emissão de parecer com prazo do relator até 3 de novembro de 2015 e da comissão 11 de novembro de 2015. Moção 24 de 2015 da vereadora Gislaine Bueno, que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de um centro de reabilitação de animais silvestres, um CRAS, no município. CRAS já existe a sigla, né? Foi um CRAS animal aqui no município. Temos como relator designado o vereador Miguel Lopes. Moção número 25 de 2015 dos vereadores Antônio Bugalu, Benedita, Aparecido de Carvalho de Tudônios, Leonel Arantes, o Léo, que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a construção de banheiros públicos na Praça da Bíblia, no bairro do Lava Pés, tendo como relator designado eu, o vereador Rafael de Oliveira. Eu acho que esse objeto já foi uma moção do vereador Antônio Bugalu em 2013, né? Isso, 2013. Então, eu colocarei aqui no meu relatório que isso aqui já é um estudo, já é um objeto de moção do vereador. Isso é uma obrigação do prefeito, na verdade. Obrigado. É uma obrigação ali na... Acho que é 2013 que o senhor fez a moção. Foi feito em 2013, na minha autoria, depois veio o Dito e o Léo, daí, como eles viram que eu já tinha feito, eles puseram para não ficar muito, mas já foi feita essa moção. Então, vamos citar aqui que já é um assunto de cobrança, já é um apelo desse legislativo há dois anos já. Deixo aberta a palavra para os laus pares, mas algum assunto que acharem pertinente. Acho que tranquilo, Rafael. Vamos encerrar. Nós já debatemos tudo o que tem aqui. Depois no plenário, acho que vai ter um pouco de debate. Senhor presidente, com relação à construção de banheira na Praça da Bíblia, a gente tem solicitado a possibilidade da empresa que ganha a licitação com relação à instalação de parquímetros, está fazendo um bolsão, uma revitalização nessa praça. Então, acho que isso podia também ser motivo de se colocar nessa licitação com relação ao parquímetro, essa revitalização da praça e construção do banheiro. Sem dúvida, já pode ser incluído até nessa moção. Eu acho que poderia estar sendo colocado nesse parecer também essa possibilidade. Exatamente, essa possibilidade. Bem lembrada, nobre vereadora, pode estar incluindo no nosso relatório para estar lembrando o Executivo que, com a realização disso aí, coloque no edital. No edital, para ser feita a licitação já com esse edital. E até dentro da possibilidade de um banheiro químico. Acho que o município está mais de que hora de ter alguns banheiros químicos também para eventos e, automaticamente, enquanto não se constrói, que deixe pelo menos uma manutenção de dois banheiros químicos, pelo menos. Economiza os aluguéis, quando for aluga direto em vários eventos, também é uma sugestão. Mais alguma coisa? Olha lá, o padre quer só cumprimentar. Opa, por favor, vereador Padre José Bildo. Só uma questão. O Jorge já apontou isso, mas na questão dos banheiros ali no Lava Pés e também do projeto do parquímetro. Existe um projeto até, que está na prefeitura, cheguei a ver o processo, que adaptava toda a praça do Lava Pés para fazer estacionamento, se não falha a memória, para 129 veículos, se não falha a memória, posso estar enganado no número aqui. E fazia toda uma nova leitura daquele trecho, readequando o trecho. Dentro de um espaço fechado como esse, acho que seria até interessante, sim, a construção ali de banheiros, porque seria uma vigilância constante. Num caso contrário, nós não somos contrários a deixar de atender a população que precisa, mas acaba sendo um risco em um local propício para a violência, para o uso de drogas, para a promiscuidade, se não houver uma vigilância contínua. Não, mas aí seria muito simples. Então, a gente tem que ser... Fora e outra, fechar. Monitoramento custa muito barato. Fecha aí 10 horas, fecha 10 horas, abre 6 horas da manhã. Hoje o sistema de monitoramento custa 2 mil reais, um básico. Já tem Lava Pés, né? Jorge, Jorge. Acho que já tem também. Muito simples. Desculpe, você não vai pôr câmera dentro do banheiro, Jorge. Não, mas você não vai pôr... Espera aí, né? O monitoramento, nesse caso, é diferente. Mas você vai pôr em redor de onde está. Todos os espaços públicos... Você esteve comigo em Taubaté. As praças públicas, os próprios públicos são vigiados através de monitoramento, gente. Para. Nós estamos numa evolução do tempo que não tem mais... Você não tem mais... E, na realidade, na praça já existe o monitoramento. Mas é fácil ficar das árvores, Jorge. Nós estamos cientes disso. Mas pode ser feito com o horário fechado, 10 horas, às vezes, 6 horas. Com o horário semelhecido. É muito barato o banheiro, gente. Estando em um espaço fechado, eu acho que é mais seguro. Só isso que eu... Sem dúvida. Não, mas foi bem lembrado pela vereadora aí que a gente pode estar colocando... Vou estar colocando o meu parecer, esse lembrete, que realizar esse edital pode ser incluso essa construção ali. E até levantando... Levantando até a posição que você sempre coloca, Rafael, que a nossa grande arrecadação do nosso município é o comércio. Sem dúvida. Nós enfraquecemos o comércio porque nós não damos qualidade para as pessoas que vão permanecer naquele comércio. Maior gerador de emprego, maior gerador de renda, de bragança. E, de repente, por causa de uma falta de um banheiro desse, você perde de ganhar. Entendeu? Quem mora lá, que nem o pessoal do Sulco, da Banca do Roberto e outros que trabalham naquela redondeza, eles falam, Jorge, é impossível. É impossível. O cara limpa o local, de manhã está defecado, está urinado, todo dia a mesma coisa. Entendeu? Está aí, final de semana. É, final de semana. E outra, as pessoas que vêm de fora lá, por falta de segurança, que é o monitoramento... Outro dia teve uma senhora lá que foi depoimento de um rapaz que não queria gravar a entrevista, que eu queria trazer ela na plenária, que a mulher veio pegar o ônibus lá e ela foi tentada ser roubada por duas vezes. Ela teve que correr no estabelecimento do cara, se esconder dentro do estabelecimento e falou, ó, perdi meu emprego. Eu não venho mais trabalhar aqui em Bragança. Ela trabalhava na... Morava na região de Atibaia, ali entre Bragança e Atibaia. Ela é empregada doméstica. Ela falou, não venho mais trabalhar, porque eu não vou ficar aqui me sujeitando a ser roubada. Entendeu? Por falta de monitoramento que é muito barato. Espera, porque só pegue só o microfone aí para... Eu sou o Marco. Boa tarde a todos. Em relação, ainda acrescentando, sem contar o assédio que as mulheres recebem ali, que eu, pessoalmente, já vi. É? O morador de rua assediando a moça que estava ali no ponto do ônibus, nenhuma senhora até. E o que é mais triste, os furtos que são feitos e ninguém registra. Porque o cara não vai fazer registro de furto, gente. Para a pessoa, às vezes, não vale a pena. Não vale a realidade. Às vezes, não vale a pena. Às vezes, 20 reais, 30 reais. A dor de cabeça que ela vai ter depois se ela fizer um boletim de ocorrência. Entendeu? Eu só queria retornar a um assunto que eu falei da saúde pública. Esse é um posicionamento pessoal meu. Eu tenho acompanhado as sessões e a gente tem visto todos os vereadores pedindo informações a respeito da BBC, da saúde pública, da falta de remédios, dos problemas, dos exames, que é muito mais grave ainda. O meu posicionamento hoje seria em favor de se abrir a CEI justamente para que pare de ficar esse picado. Vem um vereador, pede uma coisa, vem outro, pede outra e fica tudo espalhado. Eu acho que com a CEI todos esses problemas poderiam ser pelo menos identificados para a posterior solução. e acho que é isso. Muito obrigado, Marcos. Mais alguma coisa? Nobres pares? Pade Osimildo? Não. Muito obrigado pela presença. Acho que a CEI não resolve. O que resolve é tirar a BBC mesmo de vez. Isso aí resolveria. Como o prefeito falou uma vez, se não servir, tira. E porque está aí, continua a mesma coisa. Não adianta ficar fazendo a CEI, acabou o contrato, volta para a prefeitura. Pelo menos para o Jango não era ruim. Tanto assim a parte de remédio. Nós fizemos uma perda muito grande no município e a única coisa que a gente pode fazer, Marcos, foi o que foi feito, foi encaminhado para uma outra eu falo a CEI em relação a essa diferença de 40 milhões que o próprio Paulo Mário apontou e que não melhorou em nada, piorou. Então, onde foram parar esses 40 milhões? Dinheiro público. Dinheiro público. na ideia de alguns administradores, não tem dono. E tem dono, sim. É a população que é dona desse dinheiro. Com certeza. tem que ver, eu, meu posicionamento é a favor disso. Eu não tenho a menor diante de todos os problemas. Se fosse um problema pontual, poderia se resolver com um pedido de informação e alguma solução. Mas são muitos, é muita coisa. É o meu posicionamento pessoal. Temos que correr ao Ministério Público. Se não tem CEI, vai para o Ministério. Muito obrigado, Marcos, pela participação. Encerramento, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 14h25min. Ficando, senhores vereadores, convocados para a 40ª sessão da comissão do exercício a ser realizada nesse auditório em 3 de 11 de 2015, às 14h. Boa tarde, muito obrigado a toda a assessoria. Obrigado, Jorge.